Hoje, quarta-feira, dia 7 de agosto, sol no signo de leão, enlaçado com Júpiter no signo de gêmeos. É um dia para se tentar coisas grandes, focar em propósitos mais ambiciosos, tentar a sorte. O que tinha, o que vinha tendo muito pouca probabilidade de rolar, o que estava emaranhado em uma teia de problemas, tem o dobro de chance hoje de acontecer e de se desembarassar. O céu está convidando para darmos passos maiores, aqueles que nos levam para além dos horizontes. Pode marcar encontro, reunião, entrevista com figurões, pessoas em situações de autoridade, prestígio, chefe. Vai cair bem, vai pegar bem. Será atendido, será atendida. Se você andou apagado, apagada, saindo dos holofotes, volte a eles. Tem coisa muito boa lhe esperando nessa exposição. Outra dica bacana para esse dia. É um ótimo dia para palestras, apresentação de trabalho, provas, entrevista de emprego. Mostra o que sabe e você vai brilhar. Mostra o que sabe. Mostra o que sabe.